Então galera, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês aqui como é que pegam a máscara de mergulho de bronze, né, de ouro. Bom, o link do evento vai estar na descrição desse vídeo, vocês vão entrar nele. Vocês vêm e cliquem em Play Game. E vocês vêm e clicam aqui na esquerda, tá vendo? Onde eu tô sinalizando aqui pra vocês, ó, aqui na esquerda, beleza? Depois você vai entrar aqui no mapa. Aqui já entrando, galera, você vem aqui pra porta, ó. Vai aparecer o negócio do evento. Deixa eu ver meu inventário. Ahn, no meu inventário eu só tenho moeda, só isso. Bom, vocês vêm aqui, ó, conversa com esse carinha aqui na porta. Clicam aqui na esquerda. Que ele vai estar dando essa setinha onde a gente tem que ir, tá vendo? Então galera, é o seguinte. Ahn, agora vocês vêm aqui, ó, spawna o barco, certo? Com esse carinha aqui, certo? Ó, spawna ele. Certo? Escolhem aí. Se você não sabe como é que faz esse barco, Vê um vídeo atrás meu aí que eu ensino como é que faz, beleza? Do evento de como conseguir o headset de peixe de espada. Aí vocês dá spaw, certo? E bora lá. Aí vocês vão spawna aqui, ó. Aí é só vocês irem pra reta que tá a setinha aqui atrás, tá vendo? Deixa eu parar o barco. Essa setinha aqui, ó. Então a hora que eu chegar lá naquele lugar que a setinha tá mandando eu chegar, eu volto, beleza? Então é isso aí. Galera, eu tô chegando aqui, né? Onde a setinha me mandou vir, né? Como vocês podem ver. Vocês têm que chegar aqui nesse barco, ó, certo? Aqui chegando no barco, né? Afundado. Vocês apertam o S pro barco parar. Opa, aperta o S. Ah, vai embora então. Aí vocês vêm. Eu não sei se necessita conversar com esse cara aqui, mas conversa do mesmo jeito, tá? Certo? Não tenho certeza, mas conversem. Depois que você conversar com ele, certo? É melhor você conversar com ele sim. Porque você vai tá pegando uma espada e uma tocha. É, galera, vocês têm que pegar isso aí, viu, galera? Se vocês não pegarem... É. Tem que conversar com ele, tá, galera? É fundamental que vocês conversam com ele pra você tá pegando a espada e a tocha. Se você não fazer isso, você vai ter uma complicação depois lá no final. Então é melhor você vir e conversar com ele, igual eu fiz. Pegar a tocha e a espada porque a gente vai precisar depois. Beleza? Depois disso é só entrar no portal. Aqui, ó. O carinha tá ali atrás, ó. Aí o portal é esse negócio bugado aqui, ó, né? Que é um portal, ó, chegou perto, teleportou, certo? Não é difícil não, tá, galera? É só prestar atenção, tá? Bora, ó. Tô fazendo de um jeito aqui bem simples. É um... Bem simples mesmo, tá? Pra vocês entenderem. Esperem aqui, depois que você entrar no portal, você dá um... Espera, né? Carregar aqui, porque tá levando você para um outro mundo, né? Então vocês esperem aqui. Não vou fazer corte, né? Só vou fazer corte naquelas partes que eu preciso esperar muito tempo. Igual eu chegar aqui no barco, beleza? Então, bora lá. Esperar carregar aqui. Beleza, carregou ali, né? Agora vamos entrar no mapa aqui, né? Talvez pode ser que demore muito mais pra você. Pode ser que não. É só esperar. Assim que você esperar, né? Você vai cair aqui, ó. Tá vendo? Aí você vem e segue esses cristais aqui, ó. Que tá soltando umas bolinhas, tá vendo? Esses cristais azul. Cristais azul. Você vai aparecer aqui onde tem muita gente, certo? Ó, o portal tá ali, ó. Aí é só você vir e seguir os cristais, né? Não tem dificuldade, ó. Seguindo os cristais azul. Tem como você ir direto pro lugar lá, mas eu vou mostrar pelo caminho dos cristais. Pra vocês não se perderem, certo? Então, só vir aqui, ó. E seguir esse caminho aqui dos cristais azul. Que você vai ter que chegar naquela porta ali, ó. Tá vendo, ó. Mas eu não recomendo você ir sem ser pelo isso aqui. Porque tem uns buracos no chão. Pode ser que você fique preso. Beleza? Ó, chegando aqui, ó. Você entra aqui, certo? Um buraco. Sai da frente. Agora você vem pra cima aqui, ó. Lembrando, galera. Você vai precisar de bastante pessoa pra ajudar. Vai ter necessidade de gente. Então, recomendo você jogar perto de bastante gente. Aí vindo aqui, você vem e conversa com esse carinha aqui, ó. Certo? Clica na direita. A primeira vez. Na segunda, você clica na esquerda. Beleza? Fazendo isso, GG. Não tem mais que precisar mais clicar nele. Aceita, tá, galera? Se for alguém que estiver convidando, aceita. Porque isso vai ser bom pra ajudar vocês depois. Então, é... Que, tipo, você precisa entrar num grupo, né? E... Pra essas pessoas... Jogar junto com você, certo? Aí, ó. Entramos. Certo? Você vem aqui pra porta. Aí vai ser teleportado, eu acho. Né? Vamos esperar aqui. Eu não imaginei que ia ser teleportado assim tão rápido, né? Mas... É só você entrar numa... Numa parte, né? Então, aceita um convite de pessoas aí. Porque você precisa aceitar. Pra você fazer em equipe... Essa parte, beleza? Então, estamos aqui... É... Estamos em três aqui. Eu e mais dois. Certo? E porque vão precisar de pessoas pra fazer essa parte. Beleza? Então, vocês precisam... Os três precisam... É... Clicar em uma... Uma aqui, ó. Se o cara não ficar ali, não tem como, né, mano? Clica ali, mano. Você... Aqui, ó. Ô, clica o outro aí. Ali, ó. Aí, mano. Clica aí, caramba. Mas é... Aí, beleza. Os três tem que ficar assim... Pra abrir a porta. Beleza? Senão, não vai conseguir. Aí, aqui, agora... Vocês clicam nesse primeiro aqui. Pro... A paradinha rodar pra frente aqui, ó. Só vai clicando, tá vendo? Se você for clicando... A paradinha vai rodando, ó. Ó. Certo, ó. Vai clicando pra paradinha rodar. Certo? Depois que rodou ali... Vocês... Ó, pisam de novo. Certo? Aí, vocês... Pisem aqui. Certo? Opa. Mano. Acho que alguém pisou em outra... Outra plataforma. Vai, roda de novo aí. Só ficar clicando nessas paradinhas... Até chegar aqui, ó. Nesse ponto. Certo? Aí, clicou nesse aqui. Aí, nesse aqui, a gente... Clica nesse aqui pra rodar. Que vai aparecer nesse aqui. Mano! Para! O que tá acontecendo, vai? Clica aí. Vai. Tem que ser bem rápido, tá, galera? Ó, vai rodar ali. Roda de novo. Rodou aqui, rodou ali. Beleza. Aí, a gente precisa clicar aqui, ó. Certo? É. Clica aqui. Então, assim que aquela bater ali... Ó. Vai bater naquela ali. Como eu já regulei pra vir pra cá. Ela vai bater direto aqui, ó. Aí, eu... Clicou aqui, ó. Vai. Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Clica mais uma vez. Pra rodar. Que agora eu acho que vai dar certo. Porque eu cliquei aqui no chão. Vai dar certo. Beleza? Vamos ver. Para lá. Aí, aí. GG. Agora só falta vir aqui. Clicar nessa daí. Vai. Clica de novo. Vai vir direto pra cá. Clica aqui. Clica de novo. Até rodar no lugar. Clica de novo. Vai pra lá. Vira de novo. Aí, ó. Vai fazendo isso aqui, ó. Até ele ir no lugar certo. Beleza. Aí, no lugar certo. Ele vai vir pra cá. A gente precisa ativar pra ele vir pra porta agora. Certo? E indo pra porta. A porta vai abrir e vocês entram. Certo? Aí, aqui galera. Vocês pulem pra baixo. Agora um tem que ficar um lá. Outro aqui. Certo? Um tem que ficar em cada alavanca. Certo? Tem um que ficar nessa alavanca aqui. Um nessa alavanca. E um nessa alavanca. E um aqui. Tem todo mundo ativar ao mesmo tempo. Certo? Então. Eu vou ajudar esse carinha aqui. Matar esse primeiro aqui, ó. Porque tem que matar os três. Se não, eles... Espera os carinha desses ali pra vir matar. Nossa. Ajuda, ajuda. Beleza? Assim que matar o último aqui, ó. Opa, morri. Agora é só matar aquele último ali, ó. Spawnar aqui. Ó, matou o último ali, deixa eu ver. Tem que ficar um em cada alavanca. Certo? Mata aí, mano. Pra vocês irem pra alavanca. Mata? Mata, mano. Beleza. Agora um tem que ficar em... Em... Lavanca. Aí. Tô fazendo pra ele três gols, ok? Porque eles são gringos. Um... Dois... Três. Então galera, a porta aqui abriu, ó. Vocês tem que precisar deixar as três partes aqui, ó. Em verde, certo? Então, você deixando as três partes aqui verde. Tem que ser bem rápido, senão... Não vai dar certo, beleza? Então, assim que vocês virem, vocês peguem equipa a tocha. Certo? Bom, galera. Caindo aqui dentro, né? Agora a gente precisa encontrar... É... Uma porta e uns números coloridos. Que a gente precisa abrir... Essas... Essa porta, né? E... Como a gente vai achar... É só seguir essas paradinhas verdes no teiado, certo? A gente vai passando, vai aparecendo, pelo menos... Os lugares que a gente passou, certo? Pra nem saber. Onde a gente não passou. Então... Vai demorar um pouco aqui. Então, na hora que eu achar a parada, eu volto. Então, galera. É descobrir, ó. Você anda aí pelo mapa, certo? Até encontrar essa coisa aqui, ó. Certo? Vocês precisam estar com o BR, certo? Aí o BR fica na porta ali, certo? E você fica aqui digitando isso aqui, certo? No caso, você vem, galera. Se for a mesma combinação, vocês digitam isso aqui, ó. Vai estar aparecendo um print aí pra vocês. Pra vocês não se perderem. Mas vocês vêm. Clicam amarelo. Verde. Azul. Depois esse rosa da frente. Depois esse rosa daqui da frente. E o vermelho no final. Certo? Aí a porta vai estar abrindo ali, ó. Certo? Depois que a porta abrir. Aí vocês entram aqui, ó. Aí um fica parado aqui, certo? Que precisam achar. Deixa eu ver. Precisamos subir agora, né? Deixa eu ver. Precisamos subir. A porta fecha depois. Então fica veiaco. Bom. Um fica parado aqui em cima. O outro tem que subir aqui, ó. Certo? Aí o outro fica parado aqui. Aí o outro vem. E vai subindo. Vai, mano. Aí o outro tem que chegar naquela próxima textura e play ali, ó. Certo? Aí os outros vai indo. Até chegar lá no final. Beleza, galera. Assim que o... Opa, caí. Mano. Nossa, ainda bem que ele tá ativado lá em cima. Um precisava ficar pra ativar a alavanca. Beleza. Bom, galera. Se você reparar agora, nesse momento, você vê que eu estou preso no chão. Por que isso acontece? Porque você precisa deixar essa barrinha amarela encher. Porque se ela estiver vazia, você não vai conseguir pular. E se você tentar pular, você vai cair. Então, se ela estiver vazia, você vai dar um pulo, tipo, grudado no chão. Aí você não vai conseguir pular e vai cair. Então, depois que você deixar ela encher, né. Deixar ela ficar bem cheia amarela. Que você vai estar conseguindo pular. Beleza? Então, preste muita atenção nessa parte da barrinha amarela. Senão, você vai cair lá de cima e vai ter que voltar a fazer de novo. Beleza? Então, é só esperar a barrinha amarela encher. Beleza, galera. Assim que vocês chegarem aqui, ó. Um precisa ativar a alavanca. Certo? Ao mesmo tempo. Outra coisa que eu não falei no vídeo, galera. Que são duas alavancas. Certo? Então, tem que ter duas pessoas para ativar a alavanca ao mesmo tempo. Beleza? Que agora a água vai subir. Certo? Que assim a água vai subir ali embaixo. E a gente espera a água vir. Certo? E a gente precisa vir para lá, ó. Certo? Então. Bora lá. Bom. Bora subir aqui. Certo? Agora espera a alavanca vir. Certo? Que todo mundo vai subindo com a água. Certo, ó. Aí assim que a água subir. Aí a gente vem para cá, ó. Pula aqui, ó. Certo? Não atrapalhar um ou outro. Deixa eu ver. Precisamos pular e subir para cima ali, tá, galera? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem que esperar a estamina encher, tá, galera? Essa estamina aqui, galera, ó. Explicando para vocês. Se a estamina não estiver cheia, você não vai conseguir pular. Certo? Então, eles têm que esperar a estamina encher. Dito isso, para todos os degaos lá de baixo, tá, galera? Então, tem que esperar a estamina encher. Para você pular. Certo? Ó, pulando. Vem para fora aqui, ó. Vem aqui. Agora aqui, vocês têm que ativar esse botão aqui. Cadê? Tem que ativar... Um botão aqui. Beleza? Ó, tá, galera? Um tem que ficar aqui, ó. Para ativar o botão, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Um fica ali. Eu venho. Tem que pegar os cristais para regular aqui, ó. Certo? Como é que pega os cristais? Espera aí. Vamos regular aqui, ó. Os cristais. Certo? Opa. Espera aí. Aí, os cristais voem aí. Como que pega os cristais? Eu já não sei. Então, galera. Para vocês pegarem o barril, você aperta um B. Certo? Aí, soltem aqui, mais ou menos, ó. Na onde a gente precisa ir. Depois aperta um B de novo para sair, né? Então, dá para regular também. Aqui, ó. Opa. Vamos regular aqui, ó. Aí, a outra vem ali. Certo? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Deixa eu pegar. Opa. Apertar aqui. Certo? Aí, aí. Aqui, ó. Apertar em B. O outro, o barril vai cair aqui. Certo? Pera aí. Dá um podinho aqui. Pera aí. Opa. Aí, foi. Foi. GG. Agora, o outro aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza, galera. Depois que vocês conseguirem ativar o laser aqui, ó. A porta vai abrir. Então, galera. Assim que vocês entrarem aqui, ó. Vocês tem que matar esses bichos aqui, ó. Tem que matar quatro deles, certo? Bora lá. Matar. Tem spawn. Então, não fica, pode ficar se preocupado que vai ter spawn aqui. Assim que matar os quatro aqui, ó. Certo? Assim que matar os quatro aqui. Você vai estar ganhando. Morri, ó. Ainda bem que tem spawn aqui. Senão, ia dar muito ruim. Matei mais um. Não, galera. Acho que precisa matar todos, hein. Precisa matar todos. Senão, não vai dar. Bora lá matar aqui, ó. Precisa matar todos esses daqui, eu acho. Opa. Morri. Beleza. Assim que matar todos, galera. Opa, eu spawnei lá atrás, mano. Que medo. Assim que matar o último aqui, ó. Certo. Vai estar aquele ali, ó. Aí, matando aquele ali. Vai estar... Vocês vão estar ganhando aí. O último que falta, né. Né, quer dizer. Aí. Terminamos. GG. Aí, tá. Ganhamos, ó. O evento, como vocês podem ver. Certo? E... Espero que vocês tenham entendido, tá, galera. Foi bem complicado. E eu vou ter que editar isso aqui. Vai ser bem complicadinho. Mas espero que vocês tenham entendido. É só fazer passo a passo. Vocês precisam ter amigo BR pra fazer, tá, galera. Senão, vocês não vão conseguir. Eu não vi nenhum gringo pra fazer, tá, galera. Eu vi um gringo. Mas ele não explicou certo. Então, nesse vídeo aqui vai ter mais explicativo, mais certo. O vídeo pode ficar até longo. Mas o vídeo ficou bem explicativo pra vocês. Beleza? Então, é isso aí, ó. Depois que vocês fizerem tudo certinho. Vocês matarem todos os bichos aqui do final. Você vai estar ganhando. Beleza? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Ó, lembrando, galera. Eu fiz com a ajuda de BR, tá. Se você não tiver com BR. Você vai ter que usar o Google Tradutor pra falar com eles. Porque vocês vão precisar de ajuda. Beleza? Demoramos umas três horas pra passar isso aqui, mais ou menos. Porque nem todo mundo é bom pra passar. Então, é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Deixa o like e se inscreve no canal. Nós te vemos no próximo vídeo. Ah, lembrando. Tem mais vídeos do evento aqui, tá. Eu já postei os seis vídeos como pega. Eu sou a segunda pessoa que tá postando esse vídeo no YouTube. Acho que do mundo. Então, por favor, deixa o like e se inscreve no canal. Nós te vemos no próximo vídeo. Falou. Até mais. Tchau.